E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os top 5 formas de ganhar dinheiro pela internet Se você entrou nesse vídeo, pra começar a ganhar dinheiro com a internet Já vai deixando seu like aqui embaixo Porque o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim Com um like eu consigo me dizer se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal tá saindo vídeo todos os dias nessa semana Um vídeo mais diferenciado do que o outro e um conteúdo melhor do que o outro E por isso é muito importante você estar inscrito pra você não perder nada do que eu posto aqui Então, bora parar de rolação, bora pro vídeo Porque eu vou mostrar pra vocês hoje Quais são as top 5 maneiras de ganhar dinheiro pela internet Bom gente, o primeiro item que eu separei pra nossa lista é Criando um blog e ganhar dinheiro com ele Pra quem não sabe, o que começou com o espaço de se expressar suas opiniões Hoje se tornou em uma fonte de renda altamente lucrativa Mas se engana quem pensa que é só fazer um blog e começar a ganhar dinheiro com ele do dia pra noite Este é um negócio que existe uma visão ao longo prazo Primeiro, é preciso se identificar um assunto que se tenha sempre buscas online Como saúde, finanças, comportamento, marketing e empreendedorismo Segundo, você precisa ter apreço pela área e gostar de escrever a respeito Porque se você não faz com gosto, se você não gosta do que você faz Você nunca vai dar o seu melhor E quando você dá o seu melhor, eu te garanto meu amigo As coisas dão certo Com o tempo a sua redação melhora Você consegue identificar mais tópicos mais relevantes para os seus leitores E assim vai aumentando o tráfego do blog Até transformá-lo em uma possibilidade definitiva de fazer dinheiro online Uma vez que o seu blog recebe um grande volume de tráfego Você pode monetizar Como? Você deve estar se perguntando Negociando esses espaços para publicidade paga Com a venda de produtos de afiliados Ou a partir de seus próprios produtos digitais Então bora gente, pro segundo item que eu separei pra nossa lista É crie um site para ganhar dinheiro com marketing de afiliados A ideia atrás do marketing de afiliados é assim Você recomenda determinados produtos e serviços digitais Quando alguém faz uma compra pelo link que você recomendou Você ganha uma comissão O pagamento é feito com base em uma porcentagem de cada venda Ou uma quantidade definitiva Essa regra de remuneração vai depender do programa de afiliados que você participar Então, se você investir nesse negócio O primeiro passo é criar um site ou blog Definir um lixo no mercado e conseguir tráfego Tráfego o que é? Pessoas entrando e saindo diariamente do seu site ou blog Também vale apostar nas redes sociais pra isso Como afiliado você possui um link exclusivo que precisa ser massivamente divulgado Uma vez que você controla uma base consolidária de visitantes Você pode se afiliar em um programa E começar a recomendar produtos que sejam úteis para o seu público Quer um exemplo? Vou te mostrar um exemplo Digamos que você tenha um site que fala sobre o mundo fitness Você pode criar postagens que revisam produtos e suplementos relevantes Sempre que mencionar o produto Incluir um link de afiliados para tentar gerar uma venda Bora gente, o terceiro item que eu separei para a nossa lista é Monte um e-commerce Loja virtual E ganhe dinheiro vendendo produtos Com plataforma como Spotify E até mesmo o próprio WordPass Disponível no mercado Você tem um atalho para o sucesso Nelas dá para criar uma loja virtual personalizável e poderosa Em poucos minutos e começar a vender produtos físicos de maneira mais fácil do que imagina O custo inicial fica por conta da construção do seu e-commerce Em seguida você precisa pensar no estoque e na logística de entrega dos seus produtos Quanto ao inventário O que muitos empreendedores de primeira viagem fazem É comprar produtos fabricados em países estrangeiros como o Alien Express Assim adquirem por preço menor e postam nas vendas por um preço maior nas suas lojas Nada impede de você criar ou vender produtos próprios Mas pode ser um pouco arriscado e custoso caso seja o seu primeiro negócio online Quanto ao envio dos produtos Você pode fazer o atendimento ao cliente por conta própria Ou optar pelo dropshipping Onde o fabricante cuida disso para você Bora gente, para o quarto item que eu sei para a nossa lista Que no caso é Trabalhe como freelancer O que você viu até aqui são ideias de negócio que você pode escalar com certa facilidade O que aumenta as possibilidades de ganho Já no trabalho de freelancer isso fica mais difícil Mas essa é uma ideia que se revela vantajosa por outras razões O primeiro passo é decidir qual o seu objetivo Você está só procurando por uma renda extra Ou quer fazer do freelancer sua renda fixa Definir bem isso vai ajudar a flexibilizar melhor seus horários Até porque você pode começar com esse trabalho mesmo quando possui outro emprego Aproveitando melhor o seu tempo Seja optar por trabalhos pontuais ou investir nisso em período integral A próxima etapa é escolher um nicho rentável para atuar A ideia é que ele atenda ao mesmo tempo as suas habilidades e aos seus interesses Mesmo que seja um nicho bem concorrido Lembre que clientes não faltam para bons profissionais E gente, bora para o quinto item que eu separei para a nossa lista Que no caso é a venda de produtos digitais Produto digital, como o nome sugere, são produtos de consumo online Seja qual for o tipo de formato O objetivo principal é transmitir informações úteis Que vão se tornar a vida do seu público melhor O primeiro passo é encontrar um nicho rentável e definir bem a sua Buyer Persona Conhecendo as necessidades e objetivos do seu público Fica mais fácil ainda levantar tópicos e reproduzir o conteúdo Que realmente vai atrair atenção e solucionar problemas de porcentuais clientes Os formatos são variados, mas os mais comuns são E-books, podcasts, videoaulas, webinários e sites de assinatura Você pode começar devagar, por exemplo, com um e-book Em formato PDF Ou um vídeo protegido por senha e com o tempo E adaptando seu conteúdo ao formato que seu público mais consome Quem sabe não esteja aí um futuro negócio totalmente dedicado aos produtos digitais Mas como ganhar dinheiro na internet dessa forma? A monetização acontece de várias formas Você pode criar um site básico e colocar seus produtos à venda Vender através de plataformas próprias para infra-produtos Anunciá-lo nas redes sociais Fazer campanhas de e-mail, marketing, entre outras estratégias Uma vez que você disponibiliza o produto, ele pode ser comprado rapidamente É praticamente ganhar dinheiro enquanto você dorme Já que você disponibiliza o link e a pessoa consegue comprar qualquer hora que ela quiser Mas claro, você terá que lidar com o atendimento ao cliente E falar olho no olho nas vendas Mas isso é muito menos trabalhoso do que ter que acompanhar e enviar produtos físicos Deixe seu like aqui embaixo, como eu disse no começo Porque o like funciona como se é de termômetro para mim Com um like com cima disso, se você gostou, se você não gostou do vídeo Eu posso trazer mais vídeos nesse estilo E também, inscreva-se nesse canal Porque essa semana, nesse canal, tu sai um vídeo todos os dias, às 7 horas da noite Um vídeo diferenciado do que o outro E vale muito a pena você se inscrever E o último recado que eu quero dar para vocês é Me sigam nas minhas redes sociais aparecendo aqui em cima Porque eu estou postando vídeo em todas essas redes sociais Vídeos legais, divertidos, que vocês vão curtir, eu tenho certeza E gente, assista os próximos vídeos, são vídeos bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou E até mais E, assista os próximos vídeos E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma